Não falta nada para estrear Os Vingadores A Era de Ultron no cinema, e esta é a segunda parte de um especial do Ned Rabugento que vai contar para os fãs dos Vingadores que não leem quadrinhos o que é a Era de Ultron nos quadrinhos. Esta segunda parte vai apresentar um arco dos quadrinhos de 2013 que tem exatamente o mesmo título do filme Os Vingadores A Era de Ultron. Portanto a partir desse ponto eu posso dar algum spoiler, ainda assim eu acho que a única coisa que o filme vai ter igual a essa história em quadrinhos vai ser o nome. Então sinta-se seguro e siga em frente. Este arco dos quadrinhos foi escrito por Brian Michael Bentes, o mesmo roteirista de Powers, e foi publicado em dez capítulos, além de algumas histórias extras entre março e junho de 2013. Foi republicada no Brasil nesta edição de luxo da Panini. O prelúdio da saga começa com a Mulher-Aranha em busca de uma entidade alienígena caída na terra. Ela descobre que um grupo de vilões ultra inteligentes, entre eles o Garra Sônica, encontrou a tal entidade. Ao enfrentar os vilões a Mulher-Aranha é derrotada e sequestrada. Os Vingadores então se reúnem e decidem descobrir o que houve com ela. Como informação, como a situação é uma emergência, eles reúnem todos os Vingadores efetivos ou não. Então vemos o Homem-Aranha, Wolverine, Fera, Coisa, Luke Cage, Mulher Hulk, Cavaleiro da Lua e por aí vai. Lá o Wolverine descobre que ela foi sequestrada. Os Vingadores seguem uma trilha de energia do tal alienígena e encontram a Mulher-Aranha e a salvam. Só que descobrem que o grupo de vilões ativou o ser alienígena, que era ninguém menos que Ultron. Como Ultron está despreparado para uma batalha, ele explode o lugar e desaparece. Livro 1 O livro 1 da Era de Ultron começa com uma Nova York no futuro destruída, dominada pela tecnologia de Ultron. Numas cenas bem violentas, o Gavião Arqueiro salva o Homem-Aranha, que na verdade estava com a consciência do Doutor Octopus, mas essa é uma outra história, e consegue escapar dos robôs de Ultron, e eles retornam para o buraco onde os Vingadores estão escondidos. Livro 2 A Viúva Negra e o Cavaleiro da Lua estão em São Francisco, em busca de um dos esconderijos do Nick Fury, o único que estava preparado de verdade para o fim do mundo. Enquanto isso, os heróis escondidos no buraco em Nova York descobrem que o Homem-Aranha seria vendido para Ultron se ele não tivesse sido resgatado pelo Gavião Arqueiro. Eles decidem vender um deles para Ultron, numa maneira, na minha opinião idiota, de se infiltrarem nos domínios do Ultron. E combinam de fugirem dali e irem para o lugar mais afastado possível, a Terra Selvagem de Casar. O livro 3 começa com Luke Cage levando a Mulher Hulk, desacordada pelos escombros de Nova York, para ser vendida para Ultron. Em Chicago, Hulk Vermelho aparece, com Pantera Negra e o treinador, mas nada muito importante acontece para a história. Luke Cage leva a Mulher Hulk e os robôs clone deixam eles entrarem, e surpreendentemente eles encontram Visão no lugar Ultron. Livro 4 eles descobrem que Ultron não está em Nova York e que ele usa o Visão como uma espécie de receptor para controlar as coisas do futuro. Mulher Hulk acorda, morre com um tiro na cabeça, Luke Cage tenta escapar todo fodido, mas aí acontece uma explosão nuclear. A Viúva Negra descobre que Nick Fury está na Terra Selvagem, na Antártida. Mais cenas desnecessárias com Hulk Vermelho, que na verdade é o General Ross e não Bruce Banner, em Chicago. Os heróis de Nova York saem voando e oito dias depois todo mundo se encontra na Terra Selvagem. Luke Cage consegue chegar também, mas morre logo depois por causa dos ferimentos da bomba atômica. Mas antes, Emma Frost lê a sua mente e os heróis descobrem que Ultron está controlando tudo do futuro. Livro 5, um flashback. Tony Stark, Reed Richards e Hank Pym comentam sobre o Visão. Nada de sirva muito para a história. Na Terra Selvagem, nossos heróis encontram o esconderijo do Nick Fury que está lá e que tem uma armadura extra do Homem de Ferro entre outras bugigangas poderosas, como por exemplo a Máquina do Tempo do Doutor Destino. E os heróis formam um time e partem para enfrentar o Tron no futuro. Mas Wolverine fica e decide cortar o mal pela raiz. No passado. Livro 6 começa com Wolverine no passado com a companhia de Sue Richards, a Mulher Invisível do Quarteto Fantástico. A eles encontram o jovem Nick Fury, roubam seu carro voador e seguem para se encontrar com Hank Pym, o criador do Ultron, antes da criação. No futuro os heróis partem para enfrentar o Ultron. Wolverine no passado encontra Hank Pym. Os heróis no futuro entram na porrada com as cabeças voadoras do Ultron. E no passado Wolverine mata Hank Pym. Livro 7, Wolverine e Mulher Invisível voltam para o presente. Soldados do Homem de Ferro estão na Terra Selvagem. Eles seguem com o carro voador do Nick Fury, que surge meio que do nada, até Nova York, descobrem um presente completamente alterado pela morte de Hank Pym. Os dois são recebidos por um grupo parecido com um dos Vingadores, mas chamado Os Defensores. O Doutor Estranho é o líder do grupo, eles saem na porrada, o Wolverine do passado enfrenta o Wolverine que é do presente e é capturado junto com a Mulher Invisível até a chegada da polícia de Tony Stark, o homem que controla tudo. Livro 8, Nesse futuro alterado pela morte de Hank Pym, a magia é mais poderosa que a tecnologia. Professor X e Emma Frost leem a mente do Wolverine e descobrem sobre Ultron e a morte de Hank Pym. Tony Stark acredita que eles são espiões de Morgana Le Fay, a grande vilã daquela época. A Mulher Invisível tenta fugir e é capturada. O Homem de Ferro entende o motivo para o Wolverine ter assassinado Hank Pym, mas sugere outra alternativa. Uma modificação em Ultron durante sua criação. Aí o grupo é atacado por Morgana Le Fay e os robôs do Doutor Destino. Tudo meio confuso. Dois porta-aviões da SHIELD colidem no céu e caem sobre Nova York. Livro 9, A explosão dos porta-aviões causa um estrago gigantesco e mata a maioria dos heróis. O Homem de Ferro, perto da morte, pede a Wolverine que ele não volte novamente ao passado, que o tempo é um organismo vivo e que ele pode ser destruído com todas as alterações e que isso afetaria todo o universo. Mas Wolverine é teimoso. Voltamos ao passado, a cena em que Wolverine enfrenta Hank Pym. Mas antes de assassiná-lo, um outro Wolverine com uniforme clássico aparece para evitar que ele assassine o criador de Ultron. Ele explica o plano de modificar Ultron e diz que o próprio Hank Pym deve consertar o problema. A Mulher Invisível surge e diz que Hank Pym precisará, ainda por cima, esquecer completamente essa conversa. Então fica decidido que Hank Pym precisará criar uma inteligência artificial que não existe até aquele ponto, colocar nele um cavalo de troia, um botão liga-desliga que também não existe, e que será ativado momentos antes do início da Era de Ultron, do prelúdio, e ainda se esquecer disso tudo durante o processo. E como ele fará isso? A história continua. Os viajantes do tempo voltam para a Terra Selvagem. O Wolverine 2 diz que não quer viver com a memória do seu mundo destruído, e que prefere morrer. Apenas um Wolverine retorna. De volta ao laboratório, Hank Pym termina sua primeira versão de Ultron. Livro 10 Meses antes do início da Era de Ultron, Hank Pym recebe uma mensagem dele mesmo com as direções que ele precisa para parar Ultron. Volta tudo, os Vingadores salvam a Mulher-Aranha, Ultron é ativado pelo grupo de vilões e explode o lugar, mas ele não desaparece. Um código é carregado para desligá-lo e um vírus desliga Ultron. Wolverine e Sue Storm voltam para o presente antes que possam comemorar. O tempo implode e o caos acontece no multiverso, e o universo Ultimate se mistura com o universo meia ou meia da Marvel, e novos personagens surgem. O doutor Hank Pym percebe o que aconteceu e pensa em se matar, mas aí ele lembra do que aconteceu no universo em que ele se matou, e decide seguir o seu caminho como herói. E assim acaba a Era de Ultron nos quadrinhos. E eu aposto 10 reais que essa história não vai acontecer no cinema. Mesmo com o anúncio de que outros heróis vão aparecer no filme Os Vingadores Era de Ultron, dificilmente algum aspecto dessa história será aproveitado no universo cinematográfico da Marvel. No arco dos quadrinhos A Era de Ultron, Wolverine tem uma participação importante. Aí você se lembra que Wolverine fez exatamente a mesma coisa em Dias de um Futuro Esquecido. A verdade é que X-Men Dias de um Futuro Esquecido copiou descaradamente a história da Era de Ultron nos quadrinhos. E esse filme dos X-Men Dias de um Futuro Esquecido não tem nada a ver com a história em quadrinhos Dias de um Futuro Esquecido, que foi publicado em X-Men Vol. 1, 141 de janeiro de 1981, escrito por Chris Claremont e John Byrne. Basicamente só tem o título. Se a Marvel tinha alguma intenção de fazer referência à HQ A Era de Ultron, a Fox deve ter ferrado com tudo. O que nos leva ao verdadeiro arco de quadrinhos no qual o filme A Era de Ultron será baseado, Ultron Unlimited. Você acha que os filmes deveriam ser mais fiéis aos quadrinhos ou devem seguir mesmo com as próprias pernas? Deixe a sua resposta nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Eu agradeço aos mais de 13 mil inscritos no canal do Nerd Rabugento. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Siga o Castelhano no Twitter agora. Curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook agora e seja meu patrão. Obrigado por escolher o canal do Nerd Rabugento. São pelo menos três vídeos por semana e toda quinta-feira tem Nerd Rabugento ao vivo. Se você gostou, clique em gostei e assista as duas outras partes deste especial. Esse visão dos quadrinhos que vai aparecer no cinema é o segundo visão. O primeiro visão foi um personagem criado em 1940 por Joe Simon e Jack Kirby, os mesmos criadores do Capitão América. Ele era um alienígena com o poder de virar fumaça. Mais tarde, o conceito original e o visual foi reaproveitado nas histórias em quadrinhos dos Vingadores como um androide criado por Ultron.